Estamos de volta e você pode participar. Liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Gente, olha só, a gente vem dizendo que tudo que é bom dura pouco, não é verdade? Pois agora eu vou mostrar pra você um parceiro que está há 40 anos fazendo parte da família brasileira. Adivinhou quem é? Isso mesmo, C-Wing. A vitamina C mais prescrita pelos médicos de todo o Brasil. 40 anos é tempo, né gente? E pra comemorar essa longa amizade com a família brasileira, a apresentação é efervescente. Um grama agora está muito mais barata. Quem faz o aniversário é C-Wing, mas quem ganha é você e sua família. E se você prefere a versão comprimidos, não tem problema. C-Wing tem os comprimidos de liberação prolongada, que além de ajudar a cuidar do seu sistema imunológico, ainda mantém a vitamina C no organismo por mais de 12 horas. E mamãe, para seu filho, tem o C-Wing Gotas, o mais prescrito pelos pediatras, e vem em embalagem PET, que não quebra. Agora você já sabe, a tradição C-Wing é pra toda a família e está muito mais barata. Vitamina C pra toda a família com 40 anos de tradição é C-Wing, a mais prescrita pelos médicos. Não use este medicamento em caso de doenças graves do Zins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha, estava marcada para acontecer hoje, lá no Congresso Nacional, a votação da derrubada do veto, que diz respeito ao plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da SUFRAM. É por conta disso que os servidores estão de braços cruzados em uma greve que já dura muito tempo e que, infelizmente, mostra que no Congresso Nacional existe boa vontade de um lado, mas a maior parte parece que não está interessada nessa questão. Nós vamos falar ao vivo, por telefone, com o presidente do sindicato dos servidores da SUFRAMA, Anderson Belchior, que está em Brasília e acompanha tudo. Alô, Anderson, bom dia pra você. Obrigado por atender o convite do programa da comunidade e falar sobre esse assunto. Se eu não estou enganado, não sei se você me escuta bem aí em Brasília, mas se eu não estou enganado, essa é a sexta vez que o problema acontece e parece que está se repetindo. A ausência de deputados suficientes para a votação vem sendo uma constante nessa necessidade que vocês têm. Como é que você observa isso hoje aí em Brasília? Bom dia, Amaral, bom dia a todos. O que acontece é que o governo já fez os cálculos e viu que seria derrotado, né? E aí manobra o Congresso Nacional para que não tenha quórum e a gente seja jogado mais para frente, desrespeitando não só os servidores da SUFRAMA, mas o povo da Amazônia-Certal inteira. Mas o que você colocou é correto, né? Sexta vez que não há sessão do Congresso para votação de vetos, o governo não permite que os deputados desçam para fazer o quórum para votação e a única vez que nós tivemos o quórum para a abertura da sessão, o governo envasiou o Congresso para que nós não tivéssemos votos suficientes para ter a sessão do Congresso de derrubada de vetos. É uma pena, mas o governo manobra o Congresso Nacional da maneira que quer. É literalmente uma manobra, é isso mesmo que você falou, né? É uma manobra que o governo insiste em repetir. E vocês têm observado que o ambiente é propício para essa votação? Caso seja posta em pauta e também em votação, vocês vencem tranquilamente? Amaral, o que foi colocado para a gente pelos parlamentares é que na reunião de líderes foi colocado que havia a possibilidade real da derrubada de vetos e, por isso, o governo exigiu que a sua base aliada não fosse dar quórum. O governo sabe da derrota e não permite que, democraticamente, o veto vá a voto. Entendi. Em sua maioria, você observa parlamentares do PMDB, né? Que é, claro, maioria no Congresso Nacional hoje. É, o que a gente viu foi a manobra do PT através do seu líder no Senado. E aí o PMDB indo junto, né? E aí as duas maiores bancadas do Congresso Nacional não participando da sessão, a gente não tem como ter quórum. E o mais estranho é que hoje nós tivemos 36 deputados na casa e apenas oito senadores, o que é muito triste para a democracia. Completamente. Eu fico imaginando o desapontamento que você deve estar tendo aí nesse momento. É um momento de baixíssimo quórum, só com aquela cinetinha batendo. E já tem um novo prazo, Anderson, para entrar novamente em votação? Amaral, infelizmente não. O que acontece é que, como a sessão foi suspensa e eles chamam agora no mesmo ano de recesso branco, nós não temos a mínima possibilidade de votação durante o recesso. E nós não sabemos a data que o governo marcará, ou melhor, que o Renan Calheiros marcará, por uma nova sessão do Congresso. Além da greve, o sindicato já tenta de uma outra maneira despertar, ou mudar, ou tentar mudar de alguma forma, essa visão que o governo federal tem da reivindicação de vocês? É, nós estamos conversando com o governo, na verdade nós tentamos conversar com o governo desde o ano passado, o governo fechou as portas. Na segunda-feira, nós conseguimos uma reunião em Manaus com o Ministério do Planejamento e o Ministério do Desenvolvimento, mas eles sequer tocaram na parte de reestruturação salarial, mas informaram que se nós retornarmos à greve e se nós começarmos a conversar, pode ser que tenha alguma possibilidade de reestruturação. O que é um problema, porque nós já fizemos isso ano passado e o governo nos enganou. Mas nós estamos de portas abertas para conversar, o diálogo sempre é salutar, mas o governo se nega em conversar com os servidores da SUFRAMA. Muito obrigado Anderson Belchior, falando com a gente direto de Brasília, presidente do sindicato dos servidores da SUFRAMA, sindicato que permanece em greve depois de mais uma manobra do governo, retirando do plenário a base aliada para evitar uma votação e quem sabe uma derrota. Tudo indicava para isso, nas últimas cinco vezes havia esse indicativo e mais uma vez acaba se repetindo, só que dessa vez a gente não tem prazo para que isso aconteça. Vamos voltar à capital direto para a zona centro-oeste da capital. Já já a gente vai falar sobre assaltos a caixas eletrônicos e a bancos aqui da capital. Antes nós vamos acompanhar uma reportagem que mostra a ousadia de bandidos que assaltaram uma agência do Bradesco na sede da Prefeitura de Manaus. Reportagem no ar, solta aí diretor. A agência atende funcionários da prefeitura. Ela está em obras, assim como todo o prédio. Por isso a porta giratória foi retirada. Segundo testemunhas, eles entraram pelos fundos do prédio, se identificaram como funcionários de uma empresa de tecnologia e estavam uniformizados e disseram que iriam fazer uma manutenção em um suposto cofre da Casa Militar. A ação durou poucos minutos. Clientes e funcionários da agência ficaram trancados em uma sala, enquanto a dupla levava cerca de 60 mil do caixa e mais 700 reais dos clientes. Tinha gente no banco que fazia pagamento e roubava o pessoal. Bateram no segurança, levaram a arma. Esse vídeo feito por um cliente mostra o momento em que eles, ainda assustados, saíam da agência. Pelo menos 15 pessoas estavam aqui dentro. Levaram a tua arma também? Bora, gente! Tirar uma estrada. Essa área da prefeitura está sem câmera de monitoramento, mas um novo circuito será instalado e a segurança reforçada. A polícia procura pelos suspeitos e acredita que pelo menos três estejam envolvidos. E é sobre esse assunto que a gente continua falando ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está na delegacia especializada em roubos e furtos na zona centro-oeste da capital. Olá, Fred. Bom dia. A polícia já sabe quanto foi levado. Bom dia, Amaral Augusto. Bom dia, Márcia Lasmaia. A todos que acompanham o programa agora, exatamente, Amaral, nós estamos aqui na DRFD, na zona centro-oeste aqui da capital. Como nós acompanhamos agora há pouco na matéria da repórter Marquinhos Pereira, os assaltantes que entraram ontem lá na sede da prefeitura, na compensa, levaram aí cerca de R$ 65 mil, pelo menos. É o que a polícia tem. Esse não é um valor oficial. Aqui ao meu lado, o delegado titular aqui da DRFD, Adriano Félix. Doutor, o que a polícia sabe já sobre essa ação dos criminosos? Olha, ontem chegou na prefeitura de Manaus três indivíduos armados, aproveitando da vulnerabilidade até da vigilância da prefeitura que estava em obra nesse momento, e levaram a quantia, que até o momento repassada, de R$ 65 mil, além de roubarem alguns clientes que estavam na agência para efetuarem pagamentos bancários. A polícia já tem ideia aí das pistas sobre os suspeitos? Não, até o momento não temos ainda a identificação de nenhum, tendo em vista que no local não havia câmeras de vigilância que pudesse nos ser fornecido, né, para facilitar a investigação, mas já estamos investigando o fato. Tem uma equipe da Roubos e Furtos tentando identificar esses indivíduos, e logo que tivermos informações repassaremos à imprensa. Imagem de câmera de segurança, alguma coisa assim do tipo, que possa ajudar? Vocês têm acesso já a alguma coisa do tipo? Na prefeitura, como foi mencionado, não temos nenhuma câmara de vigilância, no posto do Bradesco também não temos nenhuma câmara de vigilância. Nós vamos recorrer a outras câmaras, né, que possam nos auxiliar na fuga dos criminosos. Ok, doutor. Agora, olha, esse assalto, essa agência bancária ontem, lá na sede da prefeitura, não foi o único. Também na Zona Leste, os bandidos levaram cerca de R$ 700 mil. Agora, olha só, a audácia e também a forma como eles premeditaram essa ação. Conseguiram levar tudo isso sem sequer entrar na agência. Quem vai explicar para a gente também, doutor Adriano Félix. Doutor, como foi que eles conseguiram levar toda essa quantia sem sequer entrar na agência? Os criminosos, na segunda-feira, no final do expediente, seguiram a tesoureira do Banco do Brasil, situado no Jorge Teixeira. No momento que ela estava chegando em sua residência, os mesmos fizeram ela de refém, além de um filho. Passaram a noite com a funcionária do banco e, por volta de 7 horas da manhã, os criminosos pediram para que a tesoureira fosse até o banco, abrisse o cofre e retirasse todo o dinheiro. Caso contrário, seu filho seria morto pelos criminosos. Foi o que ela fez? Com certeza. Ela chegando na agência bancária, colocou todo o dinheiro em uma caixa de papelão e fechou com fita crepe e encontrou com os criminosos na zona leste de Manaus, na próxima bola do produtor, entregando todo o dinheiro do estabelecimento bancário em troca da saúde, da liberdade do filho. O que a polícia já sabe sobre esse caso, delegado? Olha, até o momento nós estamos investigando o caso. Temos algumas informações que não podem ser rapassadas para a imprensa, tendo em vista que pode atrapalhar os trâmites da investigação. Mas, logo, logo, estaremos dando uma resposta. A princípio, mesmo com a investigação no início, é possível estabelecer uma relação entre os assaltos, já que foram ontem e também pela parte da manhã? Não, não. Modos operantes são totalmente diferentes, são quadrilhas totalmente diferentes. Percebemos aí que os indivíduos que fizeram esse roubo no Banco do Brasil são especialistas em outro método, em outro modo operante de roubo, que é o chamado sapatinho, enquanto que os indivíduos que fizeram o Bradesco da Prefeitura já chegam o que eles chamam no vapor, né? Chegam abordando vigilantes, abordando policiais, se estiverem no local. Muito obrigado pelas suas informações, doutor. Olha só, como o doutor Adriano Félix bem disse, em relação ao assalto à agência bancária lá no Jorge Teixeira, fica até difícil aí ter imagem da Câmara de Segurança, porque foi a tesoureira que foi obrigada aí lá a retirar o dinheiro para poder levar em um determinado ponto, combinado com os criminosos, aí, após entregar o dinheiro, ela teve aí a liberdade do filho. A polícia investiga todos esses casos e aí, nos próximos dias, a gente deverá ter mais informações e novidades sobre essas ações dos criminosos. Amaral Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado ao nosso repórter Fred Rocha, falando ao vivo da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e também as informações do delegado Adriano Félix, titular da DRFD. É interessante porque o Fred nos traz uma informação que também nos enche de preocupação, que é uma nova maneira de atuar, em que o bandido rende, alguém que tem acesso facilitado exatamente por ser funcionário colaborador do banco, tem acesso a áreas consideradas restritas e esse acesso permite a essa pessoa ter acesso àquilo que os bandidos querem, que é o próprio dinheiro, rendendo, portanto, rendendo, portanto, a tesoureira do banco, ameaçando de morte o filho da tesoureira e dizendo a ela que se ela não agir conforme eles estão orientando, aquela criança, aquele adolescente vai acabar morto. Ou seja, uma situação preocupante. E não enche só a polícia ou a imprensa ou a sociedade de maneira geral de preocupação, mas também os funcionários, os bancários, as pessoas que estão trabalhando nessas unidades bancárias e que estão muitíssimo preocupados depois de uma ação como essa. que a polícia já está investigando, agora é interessante a gente falar que no momento em que faz um refém, no momento em que age com uma violência extrema como essa e consegue levar uma quantia, uma cifra de 700 mil reais, essa é uma ação que já é conhecida da polícia, é um modo de operação já conhecido da polícia, portanto, isso facilita que a própria delegacia especializada em roubos e furtos tenham o acesso a pistas. E são essas pistas que vêm sendo apuradas e que podem levar nas próximas horas à prisão desses assaltantes. Eu ainda quero falar sobre isso relacionado principalmente, observe bem, principalmente às últimas apreensões de drogas, apreensões grandes que vem fazendo a polícia civil na capital e no interior, na capital e na região metropolitana. Essas apreensões trazem para a gente um resultado. Primeiro, o recuo do tráfico de drogas. Segundo, o aumento de assaltos como esses que a gente observou. Primeiro, no Bradesco, na agência ali da prefeitura. Você observa que no caso do assalto à agência, me dá as imagens da agência do Bradesco na prefeitura de Manaus. Neste caso aqui, como o delegado mesmo falou, os bandidos chegaram e saíram rendendo todo mundo. Isso só aconteceu porque existe uma fragilidade, existia ali uma deficiência. Não tem câmera de segurança, não tem porta giratória, não tem sensor, não tem alarme. E por conta disso, os bandidos, tendo conhecimento dessa fragilidade no sistema de segurança, chegaram, renderam e levaram uma quantia que se estima até agora ser um valor de R$ 65 mil. Na agência do Banco do Brasil, lá no Jorge Teixeira, o modo foi diferente. Os bandidos renderam a família, o filho da tesoureira e a ameaçaram, dizendo que ela deveria trazer todo o valor que havia no cofre do banco e ela, sim, o fez por ter acesso facilitado. Ou seja, é uma situação diferente, mas que mostra o quanto o crime organizado vem tentando arrecadar para suprir, de alguma maneira, o prejuízo que teve com as últimas apreensões realizadas pela Secretaria de Segurança Pública. São 11 horas e 55 minutos. Ainda nesta edição, vamos trazer outros destaques de polícia e de comunidade. Você que nos assiste, liga, participe e denuncia pelos telefones do Agora, o 3307-3951 e 3307-3952. Quiser participar com a gente direto pelo WhatsApp, o número é 981-163529 e por ele você pode enviar sua foto, seu flagrante e a sua sugestão de reportagem. Márcia Alasmar. Amaral, eu estou aqui com a Márcia Siqueira, a minha xará, que está fazendo um show espetacular, um show premiado, inclusive, né, Márcia? Isso mesmo, bom dia a todos. O show Ritual, como é? E conta um pouquinho dele. Amanhã, a partir das 20 horas, no Teatro Manauara, estarei apresentando o show Ritual, um trabalho belíssimo, feito com muito carinho para todos os admiradores do meu trabalho. E o ingresso é um quilo de alimento não perecível, os ingressos já se encontram disponíveis para troca no teatro, corre, que ainda tem ainda, reserve lá o seu lugar e vai curtir com a gente. Agora, são vários destaques, né, desse show, inclusive, alguns sucessos que têm o nome de rituais, Dança do Fogo, Flor de Tucumã, Eterno Amor, Alma Rubra, né, Povo de Alma Vermelha, alguns nomes assim que remetem ao nome geral do espetáculo. Isso. O repertório, ele está baseado em toadas do Boi Garantido, claro, então são toadas que fazem parte do meu repertório e que eu tenho um carinho muito grande, então eu realmente fiz questão de registrá-las e tem todo um significado. E o título também do disco Ritual, que é, abrange todo, todo, todo o sentido que a gente, até no dia a dia, nosso ritual diário, os rituais, enfim, a nossa rotina, isso, isso. Então, é um presente para todas as pessoas, já falei, né, que curtem o meu trabalho. E convido novamente amanhã, a partir das 20 horas, no Teatro Manauara, ritual para vocês. E olha, ela vai fazer uma palhinha aqui, vem aqui comigo, por favor, Márcia, que a gente vai fazer uma palhinha de como é que vai ser esse show de bola. A gente vai para um rápido intervalo e você aí vai ouvir um pouco dos sucessos que a Márcia vai apresentar amanhã no show Ritual. A gente volta já já, fica com a Márcia. Ok, vamos lá. Música Os andes do começo, sagrado embrião No verde da floresta, sinuosa sagração A história dos povos é traçada nas águas de Tupã Criador Nas margens do tempo, um vento primão A mata se abre pro seu ritual As danças iluminas no delta do rio Como canto de paz Resaltava terra fir pra terra firior Serpente de rio Veja a margem, céu no chão Serpente de rio Serpente de rio Resaltava terra firior Serpente de rio Serpente de rio Veja a margem, céu no chão Serpente de rio Sergente de rio Nos andes do começo Sagrado embrião No verde da floresta Siluosa sagração A história dos povos É traçada nas águas De Tupã criado Nas margens do tempo Um grito frenal A brata se abre Pro seu ritual Nas danças e lendas No delta do rio No campo de paz Que assaltava a terra firme Sergente de rio Vila margem Selva chão Sergente de rio Sergente de rio Que assaltava a terra firme Sergente de rio Sergente de rio Vila margem Selva chão Sergente de rio Sergente de rio Que assaltava a terra firme O que é isso?